Nas décadas de 70, 80 e até 90, a nossa população ia nos postos de saúde para tomar as vacinas. E naquele tempo não tinha as redes sociais, era só rádio, TV e jornais impressos. Hoje, com tanta informação, infelizmente a nossa comunidade não está atenta a isso. E as doenças estão por aí, até levando vidas de crianças, jovens e adultos. O município de Cianorte está em campanha e pedindo para a população vir fazer suas vacinas. Seria isso? Importante as vacinas e gratuitas. Estamos com duas campanhas vigentes aqui em nosso município. A campanha contra a influenza, e ela já era para ter sido encerrada no mês de maio, porém a população não está procurando esse serviço. E a gente está até fazendo um apelo para a população, principalmente os grupos prioritários, para que eles compareçam nas unidades mais próximas, porque a campanha ainda está vigente, os imunizantes estão disponíveis. E é o pessoal que tem mais vulnerabilidade, que tem mais problemas com relação à falta de imunização, são as crianças, os idosos, as gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, também a nossa cobertura está muito baixa. É importante que eles compareçam, então, nas unidades para imunizar. Basta levar um cartãozinho de vacina, um documento com foto, e está disponível em todas as unidades. De segunda a sexta-feira, das sete e meia às onze e meia, da uma hora até às dezesseis e trinta. E é importante, então, procurar esse serviço. E também temos a vacina contra a Covid, que está disponível para a população a partir de seis meses de idade. E pode também comparecer, são vacinas seguras, tem muito estudo por trás desses imunizantes. E está fácil, né, gente? Também temos as unidades que funcionam em horário estendido. Caso a pessoa trabalhe, tem horário diferenciado até às vinte e duas horas. A unidade Morada do Sol, Cianortinho, Vila Sete e a de São Lourenço também. Todas as unidades têm essa sala de vacina com o profissional lá dentro, para atender melhor a população. A meta, né, de vacinação era noventa por cento. E a gente está preocupado, porque até o momento a gente vacinou só cinquenta e quatro por cento desse público esperado. E a gente ressalta, né, que as vacinas vieram para salvar as vidas, para proteger. E antigamente morria-se muito por H1N1, sarampo, rubéola, poliomielite. E agora a gente tem vinte e um imunizantes disponíveis também nas unidades, que são os que integram o calendário básico de vacinação. E desde o bebezinho, desde o nascimento, até adolescentes, adultos, idosos, podem comparecer aí de forma gratuita para aderir a essas vacinas. Aos horários de atendimento? Das sete e meia às onze e meia, dá uma hora até às dezesseis e trinta, e as UBSs que funcionam em horário estendido, até às vinte e duas horas, de segunda a sexta. Ok, obrigado. Então, Té Milena, o pessoal aí, vamos se cuidar, vamos vacinar. É de graça e faz bem. A vacina salva vidas.